Moça-flor, a mais flor é você Moça-flor, tem a cor do amor Seu olhar a brilhar E essa lágrima leve, querendo chegar Traz tristeza no ar, moça-flor Essa lágrima pura é o orvalho da flor Que chorou, que senti Deixa o tempo passar, moça-flor vai chorar Essa lágrima pura é o amor Moça-flor, tem a cor do amor Seu olhar a brilhar E essa lágrima leve, querendo chegar Traz tristeza no ar, moça-flor Moça-flor, essa lágrima pura é o orvalho da flor Que chorou, que senti Deixa o tempo passar, moça-flor vai chorar É o amor É o amor É o amor Meu amor por você já foi mais Te assustava o barulho que ele faz Te inibiu um desejo safado Pois eu me excedia demais Se eu te via, meu corpo ardia E nem te deixava dormir Eu que já nem ciúmes sentia Porque eu só queria sentir Por você fui logo evitando Aqueles excessos fatais E o meu desejo foi mergulhando E caio no deserto dos casais Se era assim que você me queria Bordando todo o meu tesão Exubero e te esqueço num dia Você não me balança mais não Você já não me balança mais E você já não me balança mais não Não me balança mais não Você já não me balança mais não Eu vou te ver Meu amor por você já foi mais Te assustava o barulho que ele faz Te inibia um desejo safado Pois eu me excedia demais Se eu te via meu corpo ardia E nem te deixava dormir Eu que já nem ciúme sentia Porque eu só queria sentir Por você fui logo evitando Aqueles excessos fatais E o meu desejo foi mergulhando E caiu no deserto dos casais Se era assim que você me queria Bordando todo o meu tesão Exubero e te esqueço num dia Você não me balança mais não Você já não me balança mais Você já não me balança mais não Você já não me balança mais E você não me balança mais não Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Prazer de um beijo devagar, lavando a alma e o mundo pra te dar. Se tem perigo, tô seguindo a emoção. Não me divino, mente, corpo e coração. Há tanto tempo, remando pela contramar. A vida é um leve trás, a liberdade é um pouco de tudo que nos satisfaz. Vem, chega mais. Que tem mistério e tem um sol de paz sempre que eu canto. E eu sei, não pra separar, desejo e loucuras. Se tem perigo, sempre que o amor é demais. Dizer não digo, que todo mundo é igual. Há tanto tempo, tentando se manter normal. Nesse mundo fugaz, a liberdade é um pouco de tudo que nos satisfaz. Nos satisfaz. Se tem perigo, vou seguindo a emoção. Não me divino, mente, corpo e coração. Há tanto tempo, remando pela contramar. A vida é um leve trás, a liberdade é um pouco de tudo que nos satisfaz. Nos satisfaz. Nos satisfaz. Satisfied 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 Chega mais Do jeito que sonhei O céu, o mar, talvez o meu olhar distante Então eu me encontrei Tão perto que sonhei o amor naquele instante Senti meu coração Cantando a emoção descompassadamente Teu nome eu escrevi Nas notas da canção De um jeito diferente Os versos que inventei Te juro eu não sei Deixei não sei aonde ir Na pressa de encontrar O verde do olhar Te navegar mais longe Em forma de canção Te dar meu coração Do jeito que sonhei O céu perto de mim Tu és o meu amor Te amo Tchau 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 Toda vez que a escola de samba de roda batuca na rua Maria vem sambar Na sandália de prata cativa Sacode e levanta a poeira Tá bonita, Angelica Tá bonita, Angelica Tá bonita, Angelica Tá bonita, Angelica Um dia desses me mando pra lua Como ela vou brincar Papá, cumpá, cumpá Um dia desses me mando com a rosa Vaso do coração, me varro da razão Um dia desses me mudo para o amor Pois lá bem sei quem sou Um dia desses que o mundo vai à rua Brincar de carnaval Florece o tropical Mariazinha do Curuzú Todo momento Penso em tu Quando tem água Nesse deserto Seu cabelo, nossa moda Garotinha sempre com o pé Um dia desses me mando pra lua Com ela vou brincar Papá, cumpá, cumpá Um dia desses me mando com a rosa Vaso do coração, me varro da razão Um dia desses me mando para o amor Pois lá bem sei quem sou Um dia desses que o mundo vai à rua Brincar de carnaval Florece o tropical Mariazinha do Curuzú Todo momento Penso em tu Tem água Nesse deserto Seu cabelo, nossa moda Garotinha sempre com o pé Taca, 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 taca Oh, 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 oh Música Um dia desses me mando pra lua Com ela vou brincar, papá, com pá, com pá Um dia desses me mando com a rosa Vaso do coração, me varro da razão Um dia desses me mudo para o amor Pois lá bem sei quem sou Um dia desses que o mundo vai à rua Brincar de carnaval, florece o tropical Mariazinha do Curuzu Todo momento penso em tu Quando tem água nesse deserto Seu cabelo lança a moda Um dia desses me mando com a rosa Um dia desses me mando com a rosa Angelica Tá bonita Angelica Tá bonita Tá bonita Tá bonita Angelica Tá bonita Tchau 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 But on my heart I'm reluctant to stop For we've been Fool before The night Is like a lovely tomb Beware My fullest heart How wide The ever-constant moon Take care My fullest heart There's a line Between love and Fascination That's hard to see On a evening such as this For they both Give the very same sensation When you're lost In the magic of a kiss Hair and lips Hair and lips Are much too close to life Beware Beware My fullest heart But should But should Our eager Fascination Fascination Or a dream That will fade That will fade And fall apart It's love It's love But should For you To do To be To be For this time, it isn't a fascination Or a dream that will fade and fall apart It's love, this time it's love My foolish heart Noites febres, tempos gentis E eu já fui tão feliz Mais do que eu quis, mais que eu pude querer E era Copacabana Loucas paixões, tantas canções E eu já tive ilusões Momentos bons e hoje com meus botões Penso que nada mais me engana Foi num tempo em que era tudo demais Tempos atrás que mera folgaz Sonhos de paz e promessas banais Mera fumaça que a vida desfaz Igual a um puro Havana Caminhando pelas ruas assim Dentro de mim nem penso ao que vi Penso que a vida nem sempre é ruim É só o enredo de um mal folhetim A vida é simplesmente humana E era Copacabana E era Copacabana Foi num tempo em que era tudo demais Tempos atrás que mera folgaz Sonhos de paz e promessas banais Mera fumaça que a vida desfaz Mera fumaça que a vida desfaz Mera fumaça que a vida desfaz Igual a um puro Havana Caminhando pelas ruas assim Dentro de mim nem penso ao que vi Penso que a vida nem sempre é ruim É só o enredo de um mal folhetim A vida é simplesmente humana Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Luzes negras são como faróis a me guiar Na luz negra do mar Quem é você? Não me nego sim Guarda para mim o negro olhar Tardes de verão, noites do sem fim Ardes para mim, negror lunar Olhos negros, juro que sonhei Quando encontrasse me entregar Luzes negras são como faróis a me guiar Na luz negra do mar Na luz negra do mar Tchau, tchau. 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 Mas agora eu já vou por aí Porque não silvo para ser de você E vou por aí, e vou por aí Não vou, não devo mais, transar contigo, medo Agora não dá mais, já tô curtindo o azul Eu sei que o tempo vai nos engolindo Na loucura do amor, ficar contigo é que eu não vou Não vem, não briga que eu não vou, não vou Ficar contigo e depois me perder Nem vem me possuindo com a dor Me seduzindo que eu não dou, não vou contigo, quero te esquecer E pavor de ir contigo com o calor Volta pro mim que eu já tô que tô Arrependido de me esconder Amor, o seu carinho eu não dou 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 Com os olhos vi Um netizo passar Entre sombra e luz Não podia durar O utópico era Configar em la quimera de aquele guion Todo o argumento Se chamava o fim desilusão Demasiadas penas Sobram las encenas entre los dos Guarda-te las frases De consuelo e de tan solo adiós Uma vieja história de desilusão E nada mais Entre sombra e luz Não podia durar O utópico era Configar em la quimera de aquele guion Todo o argumento Se chamava o fim desilusão Demasiadas penas Sobram as encenas Entre os dois Guarda-te as frases De consuelo e de tan solo adiós Uma vieja história de desilusão De desilusão E nada mais E nada mais Entre sombra e luz Não podia durar Não podia durar De desilusão 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 Sem razão De repente então desaparece Vai em frente e até se esquece Que me deixa tão sozinho Tão perdido no caminho Onde o amor não acontece Fora do meu coração Sei que com você vai ser assim Sei que sem você eu vou chorar por mim E o mais triste dessa cena É saber que vale a pena Mas você não vai até o fim Até o fim Até o fim E o mais triste do meu coração Quando você vai Sem me beijar Sem mais adeus Sem razão De repente então desaparece Vai em frente e até se esquece Que me deixa tão sozinho Tão perdido no caminho Onde o amor não acontece Fora do meu coração Sei que com você vai ser assim Sei que sem você eu vou chorar por mim E o mais triste dessa cena É saber que vale a pena Mas você não vai até o fim 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 Aqui se brinca Aqui me entrego ao seu bel prazer Mas ninguém joga pra perder É pra valer Em Puerto Rico Juro que eu fico ao seu dispor Eu canto lou em seu louvor Vai entender Foi sexta-feira ao fim E de joelho e de joelhos eu pedi Ficar de amor Ficar de love com você Daqui pra frente A menininha A mãe senhora do candomblé Eu fiz mandinga pra você Que eu fico ao fim Que eu fico ao fim Que eu fico ao fim Tchabu-tchabu-ta de louvor Fui sexta-feira ao bom fim E de joelhos eu pedi Ficar de love com você Daqui pra frente A menininha, a mãe senhora do candomblé Eu fiz bandiga pra você Disfarça e vem Daqui pra frente Se meu São Jorge me atender Eu dou o mundo pra você Disfarça e vem 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 Água de bebê, beberá Que nem água de coco O cheiro de querer, camará É perfume no corpo Que nem água de coco, beberá É perfume no corpo, camará Pra quem é bem chegado, saravá Pra quem chega cansado, salá Água de bebê, beberá Que nem água de coco O cheiro de querer, camará É perfume no corpo Pra quem gosta do vento, ventará Pra quem gosta de chuva, choverá Pra quem gosta de lua, alubará Pra quem quer dia claro, salverá Gosto de ficar imaginando Que os teus olhos me pedem Gosto de ficar nessa preguiça Espreguiçando de amor Gosto de ficar adivinhando Que os teus olhos refletem Até o lado a vida fica mais bonita Não tem choro nem dor Como é bom viver Junto com você Água de bebê, beberá Que nem água de coco O cheiro de querer, camará É perfume no corpo E quem gosta da vida, beberá E quem anda sem pressa, chegará Quem precisa de santo Rezará Quem tem fogo no corpo, pegará Gosto de ficar nessa loucura Sem saber o que eu digo Gosto de ficar nessa preguiça Espreguiçando de amor Gosto de ficar nesse interior Delirando contigo Até o lado a vida fica mais bonita Não tem choro nem dor Como é bom viver Junto com você Gosto de ficar imaginando Que os teus olhos me pedem Gosto de ficar nessa preguiçando Gosto de ficar nessa preguiça Espreguiçando de amor Gosto de ficar adivinhando Que os teus olhos refletem Até o lado a vida fica mais bonita Não tem choro nem dor Como é bom viver Junto com você Água de beber, beberá Que nem água de coco Cheiro de querer, camará É perfume no corpo Que nem água de coco, beberá É perfume no corpo, camará Pra quem é bem chegado, saravá Pra quem chega cansado, roxalá Pra quem gosta do vento, ventará Pra quem gosta de chuva, choverá Pra quem gosta de lua, alubará Pra quem quer dia claro, o sol virá E quem gosta da vida, viverá E quem anda sem pressa, chegará Quem precisa de santo, rezará Quem tem fogo no corpo, pecará Como é bom viver Água de beber, beberá Junto com você Cheiro de querer, camará Como é bom viver Água de coco, beberá Junto com você Não é bom viver Não é bom viver Não é bom viver Junto com você Não é bom viver Junto com você Não é bom viver Não é bom viver Não é bom viver Junto com você Não é bom viver Junto com você Não é bom viver Não é bom viver Junto com você Tchau, tchau Vai que valeu, chegando Entrando na roda da vida Dizendo que valeu, valeu Vai que valeu, lembrando Que é só a viagem de ir Tá sabendo que valeu, valeu Vai que valeu, chegando Entrando na roda da vida Dizendo que valeu, valeu Vai que valeu, lembrando Que é só a viagem de ir Tá sabendo que valeu, valeu Um samba, quando é feito em boa companhia É mais do que a vã filosofia De quem chora o tempo que perdeu E o tempo é barco veloz Mas descansado, no tempo navega O nosso lado, dizendo pra gente Que valeu, vai que valeu Chegando, entrando na roda da vida Dizendo que valeu, valeu Vai, vai que valeu Lembrando que é só a viagem de ir Tá sabendo que valeu, valeu Atento ao trem do futuro Em movimento Quem perde o lugar Joga no vento A sorte que a vida ofereceu Que sorte Se a vida carimba o passaporte Quem sabe o que quer Fica mais forte E diz com certeza Que valeu Vai, vai que valeu Chegando, entrando na roda da vida Dizendo que valeu, valeu Vai, vai que valeu Lembrando que é só a viagem de ir Tá sabendo que valeu, valeu Tchau Mais um samba Quando é feito em boa companhia É mais do que a van filosofia De quem chora o tempo que perdeu E o tempo é barco veloz Mas descansado O tempo navega ao nosso lado Dizendo pra gente Que valeu Vai, vai que valeu Chegando, entrando na roda da vida Dizendo que valeu, valeu Vai, vai que valeu Lembrando que é só a viagem de ir Tá sabendo que valeu, valeu Vai, vai que valeu Chegando, entrando na roda da vida Dizendo que valeu, valeu, valeu Vai, vai que valeu Vai, vai que valeu Lembrando que é só a viagem de ir Tá sabendo que valeu, valeu Vai, vai que valeu Vai, vai que valeu Vai, vai que valeu Vai, vai que valeu Céu Tão grande é o céu E bando de nuvens Que passam ligeiras Pra onde elas vão Ah, eu não sei Não sei E o vento que fala nas folhas Contando as histórias que são de ninguém Mas que são minhas E de você Também Se soubesse o bem que eu te quero O mundo seria Dindê Tudo Dindê Lindo Ah, 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 ah Dindê Se um dia você for embora Me leva contigo Dindê Fica Dindê Olha Dindê E as águas deste rio Onde vão Eu não sei A minha vida inteira Esperei Esperei Por você Dindê Que é a coisa mais linda Que existe você Não existe Dindê Olha Dindê Adivinha Dindê Deixa Dindê Que eu te adore Me Amor Se um dia Vô Para você Vô Vô Lindo Sal Vô Vô Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto